Música Checagem de sistema Ondas curtas ativas Também consegui MAE e alguns receptores básicos Quando nos aproximarmos de Suez Tente contactar a Smiley Com antenas direcionais Até então silêncio total Sim, Capitão Algum sinal da lápide? Nada, nenhum traço dos sinalizadores deles, Sr A gente vai morrer nessa merda Se ficarmos juntos, vamos sobreviver Fala aí galera Tudo certo? Aqui quem fala é a Dona Adele E sejam bem-vindos ao penúltimo vídeo de Battlefield 4 modo campanha Isso mesmo, é a penúltima missão do Battlefield 4 campanha É isso aí Então vou continuar aqui na minha quietão Pra vocês entenderem a dublagem e o desenrolar da história do jogo, beleza? É isso aí então, vamos lá Tranquilo, Hannah, pode deixar Vou me juntar a você A gente não vai durar muito sem comer ou dormir Fica de guarda, Hank Mostra aquela merda de paz aérea Você tá bem mesmo? Deixa que eu diria A última coisa que eu faria, Hannah Por que você não confia em mim, Alex? Ah, fala sério Não sei porra nenhuma de você Cadê a sua lealdade, hein? Quer saber? Deixa pra lá Ah é? Experimenta Eu trouxe Jin-Jae pra conhecer meus pais, meus irmãos e sobrinhos Eu queria dar esperança a eles Um dia depois, as tropas de sangue chegaram e queimaram álcool Todos mataram Calma Nossa Com certeza eu não fazia ideia Fui mal aí, beleza? Confiança se faz por merecer Ah, merda! Vai, vai, vai Rússos Será que virou a gente? Não se mexe, estamos seguros Chama isso de seguro, Hannah A gente tem que sair daqui Tem uma porrada deles aí Onde é, dozeleiro? Vamos, vai, vai, anda Ih, ferrou Tudo bem, irmão? Alguma coisa nas câmeras ou sensores? Tudo limpo, temos três minutos O que é isso? Um posto de observação? Tá, vamos, rapaz, andando Você quase estragou nosso disfarço O seu quarto entrega que você é fuzileiro Pilotão lápide Sétima frota É, de onde você? Brooklyn East Flatbush Estudou na Children Wingate Weston House Não brinca O meu irmão é estudo lá Meu pai tem um restaurante em Browseville Quem são esses caras? Hecker é o líder Ele é da inteligência chinesa e é gente boa Como a gente chega na base aérea? Sei lá Milagre? Vou te mostrar com o que está lidando Os russos estão em toda parte Perdemos a pista de pouso e voltamos para Old Town Precisamos de transporte para oeste Cadê seu comandante? Old Town se der para invadir É um clique para o leste Segue o Domo Azul que você acha a Major Greenland Não tem erro Ei, entre em contato com a Greenland e avisa para ela Sim, senhor Essa é a melhor saída? Positivo Tem alguma coisa no caminhão que vocês não queiram que caia na mão dos russos? Não, a não ser que eles queiram terra Hecker, certo? Salgados do Molira O lance do meu pai Melhor pastel de frango da cidade Leva os quadrões lá quando isso acabar Tá legal, soldados Vamos, queimem tudo e vamos nessa Hora de sumir As melhores empanadas de frango da cidade Que caralho, que fome Tem muito show inimigo até chegar na cidade velha Bora lá Merda, eles estão predados Abaixa, abaixa Não tem jeito Precisamos passar pelo portão até o outro lado Nossa, os filhos da puta Estão do lado do Shang Nossa informação estava certa Qual informação? Em Baku Pelo que o Doom morreu Vou trocar de arma aqui, pessoal Porque eu não gosto muito de usar Scar não Beleza? Dessa vez eu vou usar um rifle de precisão Opa E de secundária Como sempre Essa arminha aqui que ajuda bastante Vamos lá então Sim, eu já sei o que vai acontecer no gameplay Viu, pessoal Se eu morrer Vai ser por algum tipo de nubice minha mesmo É, já estive jogando aí Pra tentar fluir mais o gameplay Pra vocês Deixa eu pegar a C4 Que precisa aqui Que realmente precisa Bora lá então Agora vamos lá Vamos ver o que a gente pode fazer aqui Certo Eu começo o sofrimento aqui, pessoal Porque Geralmente o Os caras bombardeiam aqui Ah, meu Deus Na verdade eles me bombardeiam Estou pressionado Estou pressionado Oh, caralho Engraçado essa cena agora Não, não, não Não, não, não! Deixa eu só recarregar minhas C4s aqui. Agora vamos embora. Vamos lá! Os caras aqui do meu lado eu nem tinha visto eles. Eu também nem me lembrava deles. Onde surgiu aquele cara ali? Vamos lá agora. Boa, Ana! Agora até eu pegar todo mundo aqui. Bom, acho que já espotei todo mundo já, certo? Boa, Ana! Boa, Ana! Olha o público, está lá! bicho calma lá gente O que é que tá fazendo isso? Vamos lá, galera Vamos fazer alguma coisa, né? Boa Sim, aqui pra frente Os caras fortes aqui na frente O que? Beleza Pessoal, a gente falando aqui comigo Pelo Steam, agora Ah, caralho Ah, parabéns Bora, vamos fazer esse pulo aqui Boa Ótimo, agora falta Calma, cara Nem apareci aqui ainda Ah, mas que filho da puta Os caras paurando aqui Cadê um que escapou aqui agora Esse caminhão aqui Tá tão destacado no mapa Por que que buga isso aqui Fala pra mim Não é nada especial Vamos lá, vamos sequência aqui no negócio Porque Não quero que fique nada Nada tão gritante De gigante assim Vamos lá Ai Essa linha falha É a impressão minha Bora Pronto Era o sniper Mas aí surgiu 300 agora Ali na frente Acho que o mesmo negócio Se recarregasse daqui Ou não Vamos tentar acertar esse pulo Véi Se o pressionado não dá Eu não consigo fazer nada Olha só Toma Um tiro na arma Um tiro na arma matando o cara Ó, uma aqui Isso também Vamos fazer isso Não consigo exportar aquela galera lá Deixa eu ver se eu para de encher o saco Ai Deixa eu ver se eu for O que é que está acertando? Ok Atrasou Entrada no túnel Vem cá O cenário desse jogo é tudo muito bonito Teve um pequeno lag aí Mas é porque salvou O pessoal Ai Esses filhos davam conta desses russos Estão chegando para um assalto total Eles estão preocupados com um forte americano na cidade velha A gente podia pegar carona nas costas da frente Direto para a linha de frente Com sorte Antes de os nossos serem atacados Vamos lá E aí E aí E aí Ele virou para o outro lado e atirou em mim. Vocês viram isso? Estou pronto. Estou pronto para sair. Eles vão morrer assim. É muito bom matar eles assim. Estou pronto! Estou pronto! Agora o que eu vou fazer? Ah, está nos fiquem. Ai, por licença! Obrigado! Não, não. Caramba, tem outro lugar me atirando. O último, são quatro tiros para destruir. Estou destruindo. Nossa, ainda bem. Ô, viseirinha resistente essa sua, hein, mano. Olha, supressionado, eu não consigo manter a mira no cara, olha. Não dá. Pô, caralho, tem que me atirar, ajusta agora. Toma aí. Ai. Toma, boa, boa, boa. Tá preciso de matar com esse cara de lá, ó. Ah, não, 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 não. Erra tudo, erra tudo. Erra em tudo. Ah, não, 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 não. Ah, velho, eu não vou ficar aqui em cima, não. Ah, e voltei, pessoal. Nossa senhora. Fiz uma burrada de pular de cima do prédio lá. Vamos ver se a gente entra dentro desse aqui agora, vai. Para continuar essa... Esse vídeo vai, não pula aqui, não? Aparentemente não, né? Ah, meu Deus do céu. Seu pressionado, esse filho da puta não faz nada, mano. Incrível isso. Do conta, não. Ah, cadê os caras que estavam fuzilando aqui agora? Olha isso aqui que vocês estão vendo. Pois é, essa é a inteligência artificial que a EA prioriza para os seus jogos. Pelo amor de Deus, né, EA? Pelo amor de Deus, né, EA? Vamos, anda, vamos. Vamos aí. Vamos lá. Aqui na frente... Quem são parceiros? Lápide, né? Obrigado pela ajuda lá fora. Sem problema, cozinheiro. Vivo feliz em ajudar. O portão está limpo. Entendido, eu cubro a retaguarda. Lápide, o Major Greenland está esperando vocês. Vamos lá, vamos lá. Como é bom ver vocês. Vocês devem ter passado pelo inferno para chegar aqui. É, mais ou menos isso. Cara, que foda. Pô, fuzileiro, tem algo aí para comer? Pô, tem uns MREs lá no QG, fica à vontade. Valeu, cara. E os vários perguntas e você vai correndo. Ok. Não, eu acho que não. Hã? O que? Tá. Beleza. Que se foda o que você precisa fazer? Resolva isso. Ninguém dorme, nem come. Faz três dias. Você é da Lápide? Sim, senhora. Temos meia hora até os russos voltarem. Quero todo mundo comendo. Vão mandar gente para ajudar a distribuir as R.C. Sim, ração de combate. Sim. Ok, vão. Major, eu... Você. Segue. Pelo jeito, essa é a Greenland. Vamos, Hacker. Por que ainda estão aqui? Resumindo, senhora, acabamos atrás das linhas inimigas. Queremos voltar para o nosso navio. É uma pena que querer não é poder, não é mesmo? O USS Valkyrie já deve estar no Mar Vermelho agora. Mas que porra, o que aconteceu? Cadê meu café? Senhora, é vital arranjarmos transporte para oeste. Os russos invadiram nossa pista de pouso há três dias. Mais tropas terrestres se aproximam. As linhas de suprimento foram cortadas e temos uma desvantagem de 12 para 1. Seja lá o que for imperativo, infelizmente não importa. Abaixa isso. Esse troço é destruição pura. O quão forte são os russos no ar? Intocáveis. Mísseis cobrem a costa sob a represa. Eles estão fortemente protegidos. Os terra-ares estão abaixo da represa? E a gente aqui, em solo alto. Todas as nossas tropas estão em solo alto, a base aérea também. Sobrou algum civil? Evacuação total, sargento. Nenhum civil. Entendido. Cidade vazia. O que está sugerindo? Não sugeri nada, major. Só meio desapontado que você não pode nos ajudar. Mas poderíamos mover o restante dos explosivos se você tiver. E alguma coisa com rodas. Tenho veículos lá fora. E vê se traz eles de volta. Tem alguns rádios bons também. Se quiserem manter contato, um com o outro. Não me chamem. Não sei de nada, não sei que essa loucura funcione. Daí eu te levo para o oeste. Obrigado, major. Chata. Bora. Olha os explosivos. Não acho que seja uma boa ideia. Essa é a ideia mais imbecil que eu já ouvi. Vai demorar um pouco para te dirigir até lá. Hecker, você está um bagaço. Vê se dorme e descansa um pouco. Eu te acordo quando estivermos perto da represa. Beleza. É isso aí, pessoal. A missão não está ficando por aqui, mas a gente vai mudando sequência. O negócio está ficando sistemático aqui para o nosso lado. Uma hora depois. Vamos lá. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Nós temos que nos colocarmos no lugar certo. Começar aqui e colocar as cargas ao longo da represa? Viu, meio? Parece um ponto fraco. A carga primária vai lá. Você tem diploma em engenharia? Eu sou tão engenheiro quanto você é médica. Mas eu sou médica mesmo. Você tem certeza disso? Entonamos, de dentro para fora. Está pronto? É. Vamos lá, Hecker. Vamos lá. Bom, deixa eu pegar aqui de novo. Aquela arma lá. Que para mim está sendo um baita quebra galho. Beleza. Ih. Parece que a gente vai ter um probleminha para chegar até lá, viu? Bem. Não posso deixar ninguém escapar aqui. Não posso deixar ninguém escapar aqui. Carrega rapidão. Isso. O cara que fica naquela metralhadora é um chute. Literalmente. Bom, pelo menos. Ele já foi. Não fica aí não, mano. Supressionado. Droga. Onde que está vindo isso? Não vai adiantar eu tirar daqui, não. Pô, vocês mataram quem que eu pedi aqui, bando? E aí, voltei. Vocês bostas desse time, meu. Não serve para bosta nenhuma. Fica fazendo a gente passar raiva à toa. Sabe como é, né? Sabe como é, né? É um bando de otário esse time aqui. Puta que pariu. Ó, ó. Os caras deixando os caras aqui livres, mano. Tenha dó. Não, é muita burrice. Isso estressa com o decorrer do jogo. Mas tudo bem. O jogo é foda. Tá valendo. Cadê minha munição? Dessa... Não tenho arma aqui. Por que que faz isso? Vou pegar essa daqui, ó. Assim. Aí. Muito bem. Nossa. Ah, eu tô supressionado também. Os caras miram na gente e já ficam supressionados aqui com essa bagaça. Ó, não pega nem a porrinha, tira, filha da puta. Vamos aqui pro fora, ó. Já te vi, campeão. Vamos aqui pro fora, ó. Deixa eu enxergar todo mundo aqui. Vamos aí, filha da puta. Como que eu dei esses caras? Ai... 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 meu deus é bom beleza é parece que agora tem que subir aqui se não me engano vamos lá e tem mais condição disso aqui aqui e eu não tô precisando pega eu peguei no conto míssil nenhum para mim tá certo mano vamos lá vamos lá vamos lá e agora para não não né não cair morrer de uma vez vamos lá a nossa que que é galera aqui esqueço de certos detalhes do jogo e a bíblia e com esse bebê do ladinho e aí e aí e aí e aí e ótimo parece que já eliminamos todos o eu eliminei né parece que eliminaram um aqui Não sei quem, mas parece que eliminaram Que azar você teve, mano gota, gota! . 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 ali ele tinha entrado aqui dentro os caras estranhos oi granada passa por mim aqui ótimo ótimo vamos lá o mais em e o o rana vou ter que te falar em você manja das putarias a gente proteção pessoal não costumam ter esse tipo de treinamento de campo não temos muita escolha a eles lá fala sério tem muito mais coisa por trás disso não é apenas questão de estar em beco sem saída você está escondendo algo eu entendo quer manter seus segredos foi mal força do ar não foi sempre ligado a equipe de segurança de india eles me transferiram como voluntário de onde boa toda mulher tem seus segredos você não me contaria tudo sobre a lápide não se engane o chão que é nosso inimigo estamos do mesmo lado entendeu mas assim que resolvermos isso e a vitória por nossa a china precisará de mim não posso esquecer quem sou nem de onde vim é eu te entendo o que foi isso sem energia eles cortaram a energia vamos aqui e aí o que é que é por aqui cobre ela mata que ele pôde Primeiro explosivo armado Vamos nessa Temos que colocar a segunda carga é com você nós damos cobertura E aí Bora vazar daqui então Se fosse no multiplayer provavelmente ai meu deus Calma lá que eu tô tentando Vou colocar a última carga Vigia recuar Eu espero que eu não morra de novo Para duas vezes Eu não sei Os Andanes É a nossa única saída E aí O que? 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 ai não graça não nada não não sabia que isso ia acontecer vamos lá vamos ver vamos ver vamos lá pessoal e cara que tem que atirar não é possível mano cadê esses caras não vai jogar aqui também ai consegui o que diabos aconteceu só pontei duas explosões eu acho que o de bola hein a caralho nosso cara fala só a caralho numa dessa a tranquilidade a já era não é possível os caras não morrem depois de uma dessa né depois que eu não sei também também que vai acontecer o que foi cara achamos o récord que merda cara o brasileiro adora ficar molhado em tive que tirar o ar o assunto que não vamos mais tocar vai ter sorte assim deve ser por isso que te chamam de árvore o que é o hacker vamos lá ok isso é só também não tem que eu voltei com a minha arma principal os cara estranho e aí e aí a carona pra gente vamos lá e espero que ele esteja seguro tamo aqui chega mais tudo bem vocês perderam o meu veículo não foi retardado de uma porra filhos de uma rameira de cupeluzo que é isso a antiaérea russa caiu e abrimos a passarela de novo major e a nossa carona para casa vocês precisavam de transporte para o oeste vocês têm dois minutos para se preparar alô imbecis mexam para de empurrar então né daí achamos que o ss valkman está indo para o canal de suíço relaxa vocês vão para o suíço mas se seu navio estiver lá vão precisar de toda ajuda possível merda você tá falando olha como fala comigo moleque os chineses tomarão a parte norte do canal de suíço mas a gente vai recuperar seu navio vai navegar no rio de merda boa sorte obrigada eu que agradeço seus putos tirem eles daqui se shang tomou o canal de indieta indo direto para as mãos dele temos que se você chegar até ele se tiver sorte terei me afogado você tá bem irish é porque você bebe scott eu não beco faz três anos você foi para o outro dano não ah meu deus bem pessoal essa missão é ficando por aqui o vídeo também deem aquele joinha caso tenham gostado aí eu espero que realmente vocês tenham gostado muito obrigado a todos que têm acompanhado até aqui e vamos partir então logo logo aí para a próxima missão né a última missão pessoal então se inscreva no canal se é a primeira vez que você está assistindo o vídeo vídeo aqui e valeu pessoal então até o próximo vídeo um abraço